Na reunião do dia 4 de maio, o vereador Anderson Azevedo do PTB reiterou solicitação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que seja realizada o mais breve possível a desassoriação do córrego Passa 5 na região do bairro de Fátima como ação de prevenção aos alagamentos em função da aproximação do período de chuvas. No período de estiagem, o vereador explica que os moradores reclamam constantemente do mau cheiro uma vez que o esgoto do complexo penitenciário é jogado no córrego.